A sustentabilidade e o mundo dos negócios. Muitas franquias do presente estão de olho na maior das preocupações do futuro, o meio ambiente. Empresas brasileiras fazem sucesso com atitude sustentável, que vai além do negócio e é um estilo de vida. A simpatia da clientela vem junto com os lucros, seja na loja de produtos naturais ou no lava-jato ecológico. Lavar o carro sem uma gota d'água. Sim, isso é possível. É o que garante o jovem empreendedor de 26 anos e o taca na cal. Ele já abriu várias empresas e há dois anos focou no segmento sustentável. É possível lavar o seu carro sem água. É possível lavar o seu carro e o seu carro sair em selado e não arranhado. Em 2014, ainda vivo essa experiência. A pessoa, ah, mas não arranha. Não, não arranha. O seu carro sai melhor. Em Brasília, o taca foi um dos pioneiros na ecolavagem. O que encorajou o advogado a entrar neste ramo foi a ideia de desbravar um novo mercado. O Sebrae tinha acabado de lançar o plano de negócio de ecolavagem. E aí eu peguei esse plano de negócio até para entender o que era o negócio. Ninguém sabia, né? E aí, a partir daí, eu fiz meu plano de negócio, montei a minha unidade. O consultor virou para mim e falou, olha, taca, essa foi a melhor solução de ecolavagem que apareceu aqui. O investimento foi certeiro. De microempreendedor, ele passou a ser franqueador. E o desafio agora é escolher os parceiros que vão espalhar pela cidade e até pelo país a marca da própria empresa. Interessados não faltam. Eu já recusei pessoas bastante qualificadas. Hoje, nossos franqueados são pessoas muito qualificadas. Diretor financeiro de grande rede, consultores empresariais, advogados de sucesso. Então, hoje eu tenho uma preocupação de, principalmente agora, tem que ter franqueados que tenham qualificação. Nacal tenta fugir dos chamados franqueados cobaias, que investem no boom do momento, sem pensar na estabilidade do negócio. Quando começa uma nova mania no mercado, a gente teve temaquerias, iogurte, iogurte naturais e tal. Quando começa esse boom no mercado, muitas pessoas pensam em abrir franquias ligadas a esses serviços, a esses produtos. E aí o que acontece é que, às vezes, você ainda não tem informação suficiente sobre a solidificação desse tipo de negócio no mercado. Então, é um risco. Esse é o perfil de quem não consegue permanecer na ativa por muito tempo. O brasileiro gosta de empreender. Só tem uma pequena parte que gosta de empreender e ir pescar. Aí não dá certo. A não ser que você seja dono do Pesquipag. Aí dá certo. Mas se você não é dono do Pesquipag e você montou uma franquia de sanduíches, é bom você acompanhar seu sanduíche. As franquias no Brasil crescem a todo vapor. São cinco negócios por hora. 38 novas lojas por dia abrem no nosso país. Em 2013, o faturamento do setor chegou a 325 bilhões de reais. E mais de 285 mil pessoas ganharam um novo posto de trabalho. Hoje a China está crescendo 7%. Existem segmentos do mercado de franquia que crescem a mais de 20%. E, em geral, o mercado de franquia vem crescendo a 15%, numa média de 15% ao ano. O ideal mesmo é que antes de abrir qualquer negócio, seja uma franquia ou a própria empresa, você esteja preparado para os desafios do mundo empresarial. E para isso não é necessário nem colocar a mão no bolso. Cursos, palestras e consultorias são oferecidos até de graça por instituições como o Sebrae. Eu me preparei uns sete meses, eu acho. Uns sete meses que eu preparei estudando, buscando informação. O Sebrae é muito importante também, ajuda demais. Tem vários cursos no Sebrae que você pode fazer. Cursos para como administrar uma empresa, tem curso direcionado para a franquia, para como abrir sua franquia. Foi isso que Bruno fez. Há um mês abriu uma franquia para a Lade Saudável com produtos específicos e rentabilidade garantida. É uma tendência, né? Hoje as pessoas buscam mais saúde. A partir do momento que você tem acesso à informação, você acaba procurando um bem-estar melhor para a sua vida. Você acaba procurando se alimentar um pouco melhor. Hoje em dia tem muita gente descobrindo que tem intolerância à lactose, à glúten. E a gente acaba fornecendo uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Aqui você não vende um produto, você vende qualidade de vida e informação. O empresário quer ir além e planeja abrir outras franquias com o lucro da loja que tem hoje. A minha intenção é expandir a franquia e ter uma quantidade de lojas que consiga me fornecer uma tranquilidade futura. E aí sim descansar. Mas é claro que todo negócio tem risco. Então é bom saber os prós e os contras do mercado antes de embarcar nessa ideia. As pessoas entendem que franquia é um negócio menos arriscado. Porque em tese você já recebe tudo mastigado do franquiador para você abrir o seu negócio. Eu não diria que é um negócio seguro, eu diria que é um negócio menos arriscado. Você tem problemas nas franquias como você tem em qualquer tipo de negócio. E será que você aí de casa tem perfil para ser um franquiado e abrir a própria empresa? Os especialistas aconselham. Eu tenho dinheiro, quero investir em alguma coisa, alguma coisa que me pague mais do que o banco me paga. Então eu vou montar um negócio. Só que eu não necessariamente tenho toda a expertise de mercado necessária para montar esse negócio. Então eu vou pedir ajuda para alguém. Alguém que já estudou o mercado, que já conhece, que já fez o plano de negócio. Que já detectou qual é o melhor local para se colocar o negócio. Que fez uma análise de rentabilidade da praça. Que vai fazer propaganda para mim. Que vai me dar o produto pronto. Que ainda vai me ensinar a vender e administrar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?